Boa tarde a todos. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Graziela Araújo, eu sou hoje, estou como gerente de Laboratórios de Saúde Pública da GELAS. É um grande prazer estar com vocês aqui hoje, nesse momento, e eu vou falar um pouco com vocês sobre as ações laboratoriais em produtos sujeitos à vigilância sanitária. A minha apresentação, né, eu vou abordar um pouco sobre a GELAS, a Gerência de Laboratórios de Saúde Pública e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, Organograma, Competências e Coordenações das Redes. Vou conversar um pouco com vocês sobre os laboratórios analíticos, que são as redes coordenadas pela GELAS, RNL Visa credenciados e habilitados na REBLAS, as normativas sanitárias de laboratórios analíticos, dentre RDCs e guias específicos, os programas de monitoramento analítico de controle de qualidade de produtos sujeitos à vigilância sanitárias, tanto os de coordenação nacional e provocá-los também a programas locais, a níveis estaduais e até mesmo municipais, por que não, né? Falar um pouco do sistema ARPIA, que é o nosso sistema de gerenciamento de amostras aí de produtos sujeitos à vigilância sanitária, das auditorias que a Anvisa, por meio da GELAS, tem feito junto à rede de laboratórios oficiais e também falar um pouco sobre o GBT, que é uma ferramenta da OMS para avaliação da maturidade regulatória de autoridades regulatórias, que tem como uma das funções regulatórias, os laboratórios analíticos. Então, vamos lá. Aqui, para quem não conhece a GELAS, né? Nós somos uma gerência que está vinculada à quarta diretoria, que é do doutor Romsson, e ainda temos a coordenação da farmacopéia vinculada e às atribuições da GELAS. Dentro da coordenação do processo da rede, né? De laboratórios de saúde pública, de vigilância sanitária, a GELAS coordena as ações por meio de a organização do perfil analítico dos laboratórios oficiais e dos credenciados, que a gente tem uma atualização regular no portal da Anvisa por meio de um painel BI, que eu vou demonstrar para vocês mais à frente. A gente também realiza um sistema de gerenciamento de amostras do sistema Arpia junto ao INCQS, com a manutenção e evolutivas do sistema. A gente também realiza capacitações via AVA-VISA, a gente tem fomentado muito esse ambiente de aprendizagem da vigilância sanitária. Temos um curso de boas práticas de laboratórios analíticos e também os fundamentos básicos para laboratórios analíticos e controle de qualidade de produtos. A gente também trabalha na disponibilização das metodologias analíticas e normas técnicas dos produtos para intermediar as análises laboratoriais pelos laboratórios oficiais e credenciados das análises fiscais de orientação e controle. A gente também participa da elaboração de atos normativos e não normativos, que são as RDCs e guias, que trazem os requisitos mínimos para o funcionamento e para a execução das análises pelos laboratórios. A gente também faz a disponibilização de padrões da farmacopéia brasileira e para a rede RNL-VISA de forma gratuita, e faz por meio da farmacopéia brasileira e uma parceria com a INCQS. Por meio da farmacopéia brasileira e da assessoria internacional, a gente também tem memorandos de entendimentos e parceria com farmacopéias internacionais, que dá acesso a outras bases. Temos também ofertas de curso e outro, também participação em termos de adesão para aquisição de desconto de outros padrões de referência. Temos cooperações técnicas também para execução de programa de monitoramento de analítico de controle de qualidade dos produtos. A gente tem uma representação também da ANVISA no âmbito do GTLAB para fazer as discussões da rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária, junto a ESEGLAB do Ministério da Saúde, CONAS e CONASEMES. Realizamos as auditorias de boas práticas de laboratório nos laboratórios da rede, aí num ciclo não inferior a quatro anos, que a gente iniciou um ciclo no ano passado e a gente está dando continuidade esse ano aí com execução de dez auditorias. E também fazemos reuniões periódicas aí com o laboratório da rede RNL e Visa para dar todo esse suporte e o que for mais necessário em relação à execução dessas análises de produtos. E aí é importante colocar, estamos aqui no encontro nacional com representação de estados e municípios, de coordenadores do sistema, da gente ressaltar a importância da organização do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que a gente tem no âmbito federal, incluindo aqui o Ministério da Saúde, incluindo tanto a Organização de Vigilância Sanitária e dos laboratórios oficiais públicos no âmbito federal, coordenado aqui pelo Ministério da Saúde, a gente tem o INCQS, que é o nosso Laboratório de Referência Nacional e a Anvisa, executando as ações de vigilância sanitária a nível federal. A nível estadual, a gente tem a Secretaria de Saúde, aí temos 27 lacens dos estados e do Distrito Federal e as visas, né, as vigilâncias sanitárias estaduais também vinculadas, as quais esses lacens estão vinculados, a Secretaria Estadual de Saúde. E no âmbito municipal da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos as vigilâncias municipais e temos os cinco laboratórios municipais que também realizam análise em produtos sujeitos à vigilância sanitária. Então, a gente tem essa organização, né, do sistema e não é diferente para os laboratórios e isso passa a ser um grande desafio, porque a Anvisa, a gente, esses são os laboratórios que trabalham para, que executam as ações de análise laboratoriais para a Anvisa e também para as vigilâncias estaduais e municipais, mas estando vinculadas, muitas vezes, a entidade, as secretarias de estados e municipais e não diretamente ao ente federal. Mas isso é importante até pela diversidade, né, do país e das necessidades locais de cada uma dessas localidades. Vamos colocar um pouco agora sobre quais são as redes de laboratórios analíticos coordenadas pela GELAS, né. A gente tem, então, a Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitárias, que são os laboratórios oficiais, que é o INCQS a nível federal, os 27 lacens e os 5 laboratórios municipais. Temos os laboratórios credenciados e temos os laboratórios habilitados na rede Reblas. Qual que é a diferença entre esses laboratórios, né, essas redes coordenadas? Aqui a gente tem os laboratórios oficiais, que são responsáveis pela realização de análises fiscais e de controle de orientação de produtos sujeitos à vigilância sanitária e eles que constituem essa rede e eles podem ser inspecionados tanto pelas autoridades locais quanto ao cumprimento das boas práticas e as vigilâncias sanitárias podem utilizar o guia número 25 para nortear essas inspeções, não só para fins de licenciamento, mas também para fins de verificação do cumprimento de boas práticas dos laboratórios oficiais. E a Anvisa fica como responsável de coordenar e monitorar essa rede, muito por meio também das auditorias, fazendo também verificação do sistema de boas práticas desses laboratórios. E essa previsão legal para execução de análise laboratorial em produtos sujeitos à visa, elas estão determinadas tanto pela lei 6360 e também está regulamentada pela RDC número 390 de 2020 da Anvisa. Então, essa é a rede de laboratórios, a composição da Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária, que compõe, é composta por esses 33 laboratórios. A gente tem um perfil analítico aqui na organização do perfil analítico, a gente tem um painel BI disponível no portal da Anvisa com a relação da capacidade analítica dos laboratórios oficiais, e aí pode ser feita uma pesquisa por área de atuação, tipo de ensaio, para se verificar capacidade analítica e para atender uma demanda local de uma necessidade de análise laboratorial. Então, assim, a gente tem 33 laboratórios que fazem de uma diversidade de ensaios analíticos que executam. Então, na necessidade de uma análise laboratorial, a gente indica fazer essa pesquisa no portal da Anvisa para verificar qual laboratório, se o meu estado não atende, verificar qual outro que pode fazer executar aquela análise para se ter um laudo analítico para subsidiar uma tomada de ação aí da Vigilância Sanitária. Essa organização, então, ela é por perfil analítica, por referência de localização geográfica de cada LACEM e NCQS, no âmbito federal e dos municipais, por competência diária de atuação, e a gente considera alimentos, medicamentos, produtos cosméticos, saneantes, produtos de cannabis, água, serviços de saúde, e os ensaios específicos, né, que é uma diversidade de ensaio. E nesse mesmo painel também, a gente tem uma lista dos ensaios realizados pelos LACEMs no último ano. Então, o painel anterior, ele traz uma capacidade declarada, e aqui nessa setinha que tem dentro desse painel, também traz para o histórico de análises laboratoriais registradas no sistema Arpia, que dá uma noção real do que os laboratórios estão executando nos últimos, aí a gente colocou até os últimos três anos, mais o atual, aí os últimos quatro anos. Então, aí a gente tem esse painel também que pode nortear a pesquisa aí por vocês para a execução das análises. Em relação à rede de laboratórios credenciados, ela é uma rede que foi criada, foi possível, que a gente regulamentou por meio da 390, e tem uma previsão legal para o credenciamento no artigo 73 da Lei 6360. E esses laboratórios credenciados, eles podem atuar de forma complementar aos laboratórios oficiais da rede RNL Visa, também realizando análise de controle fiscal. Esse credenciamento é feito mediante uma inspeção prévia da Anvisa. Atualmente, a gente tem cinco unidades analíticas credenciadas que podem atuar de uma forma complementar. Sempre busca-se a capacidade analítica na Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária, e na ausência a gente pode utilizar a pesquisa por meio dos laboratórios credenciados para verificar a capacidade analítica, e ainda na ausência do credenciado, a 390 ainda traz a previsão de se utilizar a planta do fabricante para se realizar análise fiscal. O que a gente não quer, a gente trouxe essa regulamentação para subsidiar que a Vigilância Sanitária sempre disse executar a análise laboratorial necessária para a sua atuação. A gente também tem um painel na Reblas que traz o detalhamento da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos em Saúde. O que é essa Rede Reblas? São os laboratórios que prestam serviços de controle de qualidade para um escopo definido de produtos acabados sujeitos à vigilância sanitária. Então, qualquer laboratório analítico instalado no Brasil que preste esse serviço de controle de qualidade, por exemplo, para liberação de lote, como um terceiro de uma indústria, esse laboratório hoje deve estar habilitado na Rede Reblas. A Anvisa não realiza inspeção prévia para fins dessa habilitação, mas todos esses laboratórios devem ser licenciados pela autoridade local. Então, a habilitação é realizada mediante uma licença sanitária atualizada e também deve comprovar também as boas práticas laboratoriais por meio, pode apresentar uma acreditação no Inmetro por escopo de vigilância sanitária, ou então ele apresenta o RAL, o relatório de avaliação laboratorial para verificação do cumprimento de boas práticas. A gente tem também um painel BI que traz a organização desses laboratórios por região e também por escopo de produtos. Vamos falar agora um pouco sobre as normativas de laboratórios analíticos. A gente tem uma série, os laboratórios analíticos, para eles funcionarem, tem uma série de normativas aplicadas a eles. Em relação às normativas sanitárias dentro da biblioteca de laboratórios analíticos, a gente tem a RDC 512 e a RDC 390, que versam sobre a organização e funcionamento desses laboratórios. A 512, ela dispõe muito sobre as boas práticas para os laboratórios analíticos que realizam análise de controle de qualidade, muito com foco no sistema de gestão da qualidade. E a RDC 390 traz todos os critérios, requisitos e procedimentos para o funcionamento dos laboratórios na rede Reblas e credenciadas. E também aborda o laboratório oficial credenciador e outros requisitos também. E a gente tem também publicado vários guias que auxiliam muito os laboratórios e a vigilância sanitária na atuação das análises de produtos para a verificação do controle de qualidade. Os guias da Anvisa, eles não são mandatórios, né? Mas eles são recomendáveis, então eles foram construídos em harmonização com os procedimentos dos laboratórios locais e das vigilâncias sanitárias também para uma atuação. E aqui eu destaco muito o guia 19, que é um guia para coleta, acondicionamento, transporte e recepção e destinação de amostra para análise laboratorial no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que pode e deve ser utilizado por vocês no processo de coleta, de identificação do laboratório, de como solicitar, como perguntar a capacidade analítica para a execução de uma análise laboratorial. O guia 19 traz toda essa expertise. A gente tem o guia 51 também, que foi um guia construído também com base em procedimentos locais da Vigilância Sanitária dos Laboratórios, que eles orientam aí na padronização de procedimentos para execução da análise fiscal de produtos sujeitos da Vigilância Sanitária. E o mais recente que a gente publicou foi o guia 58, que é um guia para fornecimento de dados regulatórios pela Anvisa dos produtos aqui regularizados para subsidiar uma análise por meio de disponibilidade de padrões regulatórios de especificações e metodologias analíticas aos laboratórios públicos e credenciados. Todas essas normas estão disponíveis no portal da Anvisa e são importantes instrumentos aí para a utilização. temos perguntas e respostas dos que a gente entende ser mais complexos e temos também webinários disponíveis no portal explicando eles e também treinamentos no Avanvisa desses guias que podem aí nortear também a aplicação dos mesmos. Aqui eu trago um destaque do guia 19, que é aquele de coleta de amostras e que traz no seu anexo 1 a consulta sobre a capacidade analítica. A gente muitas vezes é um documento simples que tem aqui, como vocês veem, quatro íntens que pode nortear melhor a consulta ao laboratório, né, sobre a necessidade da análise laboratorial e se ele tem a capacidade analítica para executar. Também trouxe um ponto importante aqui do guia 51, que é o guia de execução da análise fiscal, que é o artigo 30 da 390, que é um ponto que a gente sempre destaca nas nossas apresentações, é de que não cabe, né, quando uma situação de evidente irregularidade que pode ser verificada sem a necessidade de uma análise laboratorial, não é necessário fazer uma coleta desse produto para encaminhar para o laboratório, para a confirmação. Se já tem como você identificar ali a infração com respectivos registros da autoridade sanitária, isso já é suficiente para adoção cabível, né, não sendo necessário encaminhar uma amostra do laboratório para a realização da análise fiscal ou de controle ou de orientação. A gente sempre traz esse destaque aqui, que é um ponto que trouxe muita dúvida, né, no início da divulgação, da publicação da 390, mas eu entendo que hoje já está mais pacificado. A gente faz essa abordagem aqui no guia 51 com maior detalhamento. De igual forma, também é quando se tem a apreensão de um produto falsificado. Quando você apreende o produto, já consegue identificar, já consegue constatar visualmente que aquele produto é falsificado, a autoridade sanitária, por meio de registro, ela já pode tomar a sua ação sanitária, não sendo possível o encaminhamento desse produto para uma análise laboratorial de um produto irregular. Entrando um pouco nas capacitações, né, eu já coloquei um pouco, então a gente tem disponível no AvaVisa, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem em Vigilância Sanitária. A gente tem dois cursos específicos aí para laboratórios, que é um é o Fundamento Básico para Análise Laboratoriais em produtos acabados sujeitos à vigilância sanitária e o de boas práticas para laboratório de controle de qualidade, né, que pode ser, ele é aberto tanto para os laboratórios oficiais quanto para o sistema nacional, né, as vigilâncias sanitárias aí de estados e municípios também podem realizar esse curso. Entrando no ponto de programas de monitoramento, a gente, a GELAS, além de fazer toda a coordenação dessas redes, a gente também tem como uma meta estratégica vinculada à GELAS. Os programas de monitoramento, eles não são exclusivos, né, e não são só conduzidos pela GELAS, mas também podem ser conduzidos por outras áreas da Anvisa, mas a gente tem essa meta estratégica que encerra aí esse ano e que a gente tem que ampliar o número de produtos em programas de monitoramento. De 2020 a 2022, a gente já realizou aí, incluiu vários produtos em programas de monitoramento, aí muitos direcionados no contexto da pandemia, que foram os de kit diagnóstico, os de medicamentos para intubação orotraqueal e ventiladores pulmonares, que já, que está em andamento ainda, mas também temos outros medicamentos como antimicrobianos, também muito com foco no Panvisa, né, de resistência microbiana. A gente está fazendo, fez um programa de amoxicilina e agora estamos executando um diazitromicina, que iniciou ainda no ano passado. Temos também um programa de saneantes hospitalares de alto risco, com ácido peracético, glutaraldeído e detergente enzimático também, que está em andamento, fora um produto contínuo que a gente tem de produtos de cannabis e medicamentos à base de cannabidiol e também de pesquisa de nitrosaminas. Então, todos esses programas, eles foram estabelecidos e foram executados, coordenados pela GELAS, mas em parceria com todas as áreas da Anvisa, desde o registro ao monitoramento, à fiscalização e é um processo que ele demanda muito um planejamento prévio, a gente demora mais nessa etapa de planejamento, com definição e elenco de produtos, definição dos padrômetros analíticos, identificação dos laboratórios, com a previsão de recurso orçamentário, até mesmo da contratação de laboratórios. Então, é um processo complexo, mas que a gente tem atingido com êxito na realização desses programas. E a seleção desses produtos, ele vem muito com foco numa seleção de produtos com a base de risco, daqueles produtos que têm um maior número de queixas técnicas e de eventos adversos, então, no nível mais global, a nível federal. E aí, a gente traz aquela provocação dos estados também se organizarem e estabelecerem programas locais, né, de produtos que sejam de maior risco no seu estado, de uma articulação aí do sistema, né, entre a Vigilância Sanitária do Estado e o LACEN local, podendo ter até outros LACENs de outros estados e o próprio INCQS, para também coordenarem, organizarem programas a níveis locais também para a atuação da Vigilância Sanitária local, porque muitas vezes um produto que é prioritário no estado, ele não vai chegar a ser prioritário a um nível federal. No ano, nesse ano de 2023, a gente vai iniciar em breve um programa de seringas e agulhas e outro programa de equipe, em parceria com a FUNED. A gente já está em fase de... A gente já concluiu o planejamento, a gente já teve aprovação ainda essa semana e pela DIRI4, e a gente já vai colocar isso em andamento, né, e é importante a gente destacar que esse programa a gente entrou em contato com alguns parceiros a nível de estado e envolvendo a própria Ministério da Saúde também para analisar alguns produtos adquiridos no âmbito do processo de aquisição de compras de estados e do Ministério da Saúde também para avaliar a qualidade desses produtos. E a gente também está avançando para a pesquisa de N-nitrosaminas em outros medicamentos, como metformina, coridade, ranitidina e piaglitazona. E ainda temos em planejamento de glicosímetros e de pesquisa de adulterantes em suplementos alimentares, mas que ainda estão em análise de viabilidade. Glicosímetros é um projeto que a gente fez, que foi muito importante junto ao INCQS, que a etapa já foi finalizada e a gente hoje já tem o INCQS como laboratório oficial de referência para poder executar análises desses produtos. mas a gente ainda não tem um programa estabelecido, mas a gente já tem o laboratório de referência para poder executar essas análises. Essas são as listas de prioridades, a gente já está na segunda lista de priorização de produtos, com base no risco que está disponível no portal. Eu destaco os repelentes de inseto, protetor solar, bomba de fusão, implante mamário, que são produtos prioritários que a gente pode executar um programa no futuro. E aí a gente publica essa lista de priorização até para provocar o desenvolvimento dessa capacidade analítica tanto na rede pública, dos laboratórios oficiais, como também para motivar o credenciamento. Todos os nossos programas de monitoramento, os dados dos resultados, eles são publicados no portal da Anvisa por meio de painéis guiais. Aqui eu trago os exemplos de alguns, como o de kits, que a gente já analisou mais de 536 amostras, como também o de saneantes hospitalares de alto risco, mas todos eles a gente sobe e assim que recebe o laudo a gente impõe nesses painéis BI. Sobre o sistema Arpia, a gente tem uma parceria com a INCQS para as evolutivas do sistema, ele é utilizado por todos os laboratórios oficiais e credenciados, a gente está nessas evolutivas, a gente já avançou para assinaturas eletrônicas, temos tido importantes entregas e a gente tem uma previsão de entrega da versão 3 do sistema em agosto de 2023, com várias ações que já foram desenvolvidas, uma já foi implementada que foi a assinatura, outras foram já desenvolvidas para a versão 3 do Arpia, com muito a higienização de catálogos, ajustes de conceito, redesigns dos fluxos, muito com base nas experiências dos lacens e das vigilâncias sanitárias. E um ponto muito importante de destaque é que nessa versão 3 do Arpia, a gente também terá um acesso automático aos laudos pelos entes do SNVS, conforme a configuração dos programas. Então, esses laudos também estarão disponíveis para serem acessados diretamente por vocês via sistema. Sobre o programa de auditorias que a gente faz na rede, a gente tem os critérios de priorização para poder executá-las, como produtividade, analítica, a participação do laboratório em programas de monitoramento, a realização das auditorias nos últimos anos e também se ele é, realiza medicamento e vacina por conta da questão do GBT. Esse ano a gente vai nos lacens, já foi no lacens Maranhão, semana que vem estamos, essa semana estamos no lacens Goiás, em seguida a gente vai estar no IAL, NCQS, lacens Santa Catarina, lacens Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, Amapá, Amapá e Paraná. É importante, o ano passado eu estive no ciclo, nesse ciclo, nas auditorias que foram realizadas em 2022, eu destaco aqui muito um painel que a gente fez de ameaças, forças, né, e colocando da importância da articulação dos entes do sistema, né, e eu coloco da vigilância sanitária do Estado e do LACEN, também, Laboratório Central do Estado, é que isso muitas vezes eu enxerguei como uma fortaleza, mas também como uma grande ameaça, então, da necessidade da gente aprimorar cada vez mais essa articulação entre a vigilância sanitária local e o Laboratório Central para fomentar tanto as análises pontuais, tanto quanto um programa de monitoramento a nível local, a gente vê isso muito bem estabelecido em alguns estados, mas em alguns outros nem tanto, né, então, a importância de fortalecer essa ação do laboratorial para a atuação da vigilância sanitária é muito importante para fortalecer a ação da vigilância sanitária. Vou falar um pouco com vocês sobre o GBT, que é essa ferramenta da OMS para avaliação regulatória, né, a Anvisa tem esse projeto estratégico de ser avaliada pela OMS, ele tem nove funções regulatórias e duas delas estão diretamente relacionadas aos laboratórios analíticos e que é o laboratório teste e a liberação de lotes de vacinas. A gente fez uma autoavaliação em 2021 utilizando essa ferramenta GBT e tivemos várias recomendações e aqui eu chamo a atenção que a Anvisa vai ser autoavaliada, mas os laboratórios que realizam medicamentos e vacinas também vão ser verificados na questão do cumprimento desses indicadores e aplicando a própria ferramenta do GBT e aí é importante a sensibilização local também para o apoio aos laboratórios analíticos centrais, os LACENS, na incorporação desses indicadores do SGQ, do GBT para poder a Anvisa, não a Anvisa, mas o Brasil se tornar uma autoridade listada pela OMS, facilitando e favorecendo a indústria nacional a compra de medicamentos por organizações internacionais e isso tem um impacto muito positivo para o Brasil, para o desenvolvimento do país. A gente fez várias, muitas das ações que a gente fez no ano passado foi em decorrência do GBT, a gente coloca alguns guias, as evolutivas do ARPI, as capacitações, desenvolvimento desses painéis para a publicidade dos dados, a organização também do sistema de gestão da qualidade interna da GELAS dentro da Anvisa também, com os processos de credenciamento, auditoria dos programas e para 2023 o nosso foco vai ser nos laboratórios INCQS, EAU e Santa Catarina, além de todos os outros que fazem medicamentos também por meio de uma autoavaliação utilizando a ferramenta e também por meio de um consultor que vai nos auxiliar no acompanhamento desses laboratórios e a gente também tem um outro grande desafio que são os ensaios de proficiência que a gente está coordenando no processo junto ao INCQS para o INCQS ser um provedor de ensaios de proficiência e medicamentos para a utilização pelos outros laboratórios como um controle de qualidade externa que é uma recomendação do GBT. Bem, eu acho que é isso que eu tinha para falar com vocês, é muita informação, mas agradeço e fico à disposição para qualquer dúvida e desejo a vocês um ótimo evento. Obrigado. Obrigado.